Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha Parhiman Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Makchuman Bom dia, galera! Estamos aqui de volta, falando em português, em brasileiro, para nossos 8100 assinantes. Na verdade, já passamos de 8100 assinantes, mas estamos aqui hoje em um lugar muito especial, muito especial, para fazer esse vídeo de comemoração. Do lado do nosso buddy aqui, Shri Ganesha, com seu Yakut, Minyuman. Bom, mas passamos aqui um mês em Bala, com uns 20 vídeos em inglês. A galera do Brasil já... Namastê! Esse Zô tá falando em inglês! Namastê! Socorro! Help! Help! Então, esse vídeo de comemoração vai para vocês 8100 assinantes, que já somos, assim, um marco na história do Ayurveda na internet. Agradeço a vocês por compartilharem todas essas jornadas em português, inglês, o que seja. A gente passou esse mês aqui em Bali, em várias praias. Aí nos vídeos vocês podem ver o nome da praia e a praia. A gente foi lá em Ubud também, que teoricamente é um lugar que tem um pouco mais de Ayurveda aqui. Mas, realmente, o Ayurveda aqui ainda é algo bastante incipiente. De Yoga tem bastante. Yoga tem um monte de centro e professor, etc. e tal. Yoga dá para você vir praticar legal, principalmente se você tá indo lá para a região de Ubud. Mas, se você tá vendo o sofá, a região de Bukit, que é onde fica o Luato, Padang Padang, Binjim, Impossibles. Impossibles foi a minha predileta. Mas, é bem legal. A gente agora tá na região de Tchangu, que é tipo a região Badal-Ata, que dá, assim, com mais lugar, etc. O pessoal que vem pra, não pra Farra, mas, assim, pra parte do amor de Bali, encontrar o seu amor, vem pra cá. E, falando do amor de Bali, vamos àquela história do comer, rezar e amar. Quando, não a Julia Roberts, mas a escritora que escreveu esse livro. Ela veio pra um tiozinho, que tinha várias coisas, que ia pra um tratamento. Aí, esse tratamento, ele, um dia tinha 80 anos, outro dia tinha 30 anos, outro dia tinha 50 anos. Não sei se vocês já leram esse livro, mas, é um personagem super interessante, do ponto de vista da Ayurveda. E, esse tiozinho, ele já não tá mais nesse planeta. Mas, a gente veio hoje, num outro, não vamos chamar de curaneiro, vamos chamar de um vayder local, pra conhecer nosso último dia aqui em Bali. E, a gente, digamos assim, recebeu essa mensagem a tempo. O Ganesh abriu os caminhos aí, pra gente chegar junto. Então, agradecendo ao universo aí, por essa oportunidade. de vir conhecer esses grandes iogues, fica na região de Xangu, aqui. E é um cara relativamente conhecido, vou botar o nome, e dá pra achar. E a outra coisa, última informação, é um convite a você, que é assinante do canal, que já faz, ou já fez, ou que vai fazer acompanhamento terapêutico comigo, que tá fazendo o curso do Ashwini Ayurveda, ou que pretende fazer, ou que já tá na próxima turma. Dia 7 de setembro, dia da independência do Ayurveda no Brasil. A gente vai ter um colóquio, não posso dizer necessariamente o primeiro colóquio de Ayurveda no Brasil, mas, com certeza, o primeiro colóquio namastístico de Ayurveda no Brasil. A gente tá seguindo a ideia do Ayurveda clássico, de aprender através da exposição de ideias, ou as pessoas poderem aprender através do diálogo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso depois, é muito interessante. Sobre a importância do colóquio no Ayurveda. Com dia 7 de setembro, em São Paulo, SP Brasil... Aê Brasil, vamos de volta! Vamos ter um colóquio, que é aberto e gratuito. Mas é muito importante que você, se pretende ir, ou comenta nesse vídeo, ou escreve pra gente nos nossos e-mails, como vai estar na descrição, pra gente ter uma noção da quantidade de pessoas que vai. Dia 7 de setembro, a ideia é ter uma programação o dia inteiro, e com o pessoal que tá fazendo o curso do Ayurveda também, apresentando os seus projetos. E dia 8 e 9, em setembro, vai ter um outro curso, que é o curso Sabores do Ayurveda, são poucas vagas, é um curso vivencial de alimentação, gastronomia e entendimento de nutrição Ayurveda. Aguardo vocês lá, vai ser um espetáculo. Esse talvez seja, não sei se o único do ano, mas em São Paulo é o único do ano. Então, aguardo vocês, tanto pro colóquio, quanto pra o curso. Tá bom? Grato aí, mais uma vez, por chegarmos a esse incrível marco de 8.100 assinantes. E a meta, Jai Ganesha, é 10 mil até o final do ano. Vamos que a gente consegue! Namastê! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigada.